Amigos do Portal J7 de 4 horas, bom dia! Manhã do dia 9 de janeiro, 9 de janeiro, uma quinta-feira, um dia mais do que especial para nós. Mais do que especial e um dia de muita gratidão a Deus. Primeiro, hoje é o aniversário de uma menina muito especial na minha vida, Dona Marcia Mendes, minha esposa, está aí por trás das câmeras e não aparece nem a Paula. Já chamei, já convidei, ela fica sempre aí dando suporte, dando apoio em todos os sentidos, tanto no sentido laboral, como no sentido espiritual, sentimental. É meu braço direito, é meu braço direito, não, tem hora que eu estou situado no meu corpo todo. E nessa data especial que eu sou aniversário, eu quero não somente dar os parabéns à minha esposa, minha querida Marcia, mas agradecer pela sua tolerância, pela sua paciência, pela sua parceria em tudo que eu faço, inclusive nesse trabalho hercúleo do JC, 24 horas. Muito grato à Marcia, mulher da minha vida, mulher que Deus escolheu por mim e permitiu que eu conquistasse. E que já são 27 anos de casado, mas o aniversário é de nascimento dela. Esse é o primeiro motivo muito especial. O segundo motivo é que a partir de hoje, 9 de janeiro, a TV Antena 10, que tem internet ação em praticamente 100% dos municípios de Piauiense, passa a ter um correspondente em Floriano. Certo? Correspondente, é exatamente isso que eu vos falo, que é Místico do Espelho. Então, nós queremos informar aos nossos internautas que hoje, vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês que apoiam o trabalho do JC 24 horas, vocês que curtem, terão agora a oportunidade de nos acompanhar em dois meses de comunicação. TV, Antena 10, aqui, e o nosso já tradicional JC. Portanto, hoje, a gente assume uma nova responsabilidade, um compromisso enorme com a população. Nós, hoje, temos um compromisso com a grande empresa, que é o Grupo Antena 10. Tivemos ontem lá, tivemos a oportunidade de conhecer os, hoje, colegas de trabalho. Ficamos muito felizes em conhecê-los e com a consciência da imestrável responsabilidade que nós assumimos. Portanto, essa é a hora de agradecer a Deus pela oportunidade, pela coragem de trabalhar e pelo resultado do trabalho que a gente vem fazendo. Agradecer aos amigos da TV Antena 10 pela confiança e, principalmente, ao Wesley Salles, que foi quem fez o convite. A gente já tem uma parceria com o nosso amigo Douglas pela AdClube. E o agradecimento especial é, claro, a você, meu caro internauta, minha vida internauta, porque esse aval é você que está nos dando. Se a equipe da Antena 10 conheceu o JC 24 horas e aprovou o trabalho de uma maneira tal, que convidou para somar com eles, é porque o conselho de eles se amaram. Você que curte nossos vídeos, compartilha, publica nossas matérias, comenta, e, enfim, você, que é nada, amigo do JC 24 horas, é o verdadeiro responsável pelo nosso sucesso. Portanto, muitíssimo obrigado a cada um de vocês. Hoje começa uma nova fase da nossa vida, uma nova fase de trabalho e o momento é só agradecer a Deus. Em primeiro lugar, a turma da Trampéia, em segundo lugar, pela nova missão, e um agradecimento especial a cada um de vocês. Sinceramente, eu não encontro palavras para dizer o quanto eu estou feliz nesse momento e o tamanho da minha gratidão a cada um de vocês. Tá bom? Muito obrigado. Nós estamos encerrando por aqui. Agora, o trabalho é dobrado e nós estamos prontos para isso. vamos dar sequência aqui ao que a gente vinha fazendo, que é melhorar aqui o nosso espaço. O trabalho da Trampéia é só chamar, vamos melhorar aqui. Entendeu? e 2020 é o nome do JC em nome de Jesus com a permissão de vocês. Abração para uma Adriana que está paralisando aqui a Márcia. Muito obrigado Adriana e a Márcia ou ao JC, né? Por essa conquista. E os dois que ela é o JC, 24 horas. Minha esposa é meu lugar tenente aqui na nossa missão. Meu amigo Júlio Santos, Carlos Carlos Júlio, bom dia. Bom dia para meu amigo o Francial Cleito Moura, que mais me agradecer ao Marcos Lima, Maria da Cruz Rodrigues, Laia Castro, Maria Jardiane, Vicente Carreiro, Armida Angélica, minha amiga de Fortaleza, Adriano Alves, do Rocha, Luzi Merial, isso é menina. Adoro você. Olha o do Marcos, menina. Vamos providenciar, por favor. Eduardo Santos, minha amiga Armida, Júlio César e tanta gente boa que você acompanha. Gente, encerrando por aqui, mais uma vez muito obrigado ao pastor de hoje, JC, Andando 10, juntos, para que você fique cada vez mais informado do que acontece na nossa cidade e agora em toda a nossa região. Que Deus abençoe a todos nós, que essa missão seja mais uma abençoada por Ele, Portal JC, 24 horas, com você. Amém. E aí, Obrigado.